Está aqui da casa do seu Mário, é o Rio Curupaxi Birim, né? Rio Curupaxi, muito bonito. Ah, tá! Rio Curupaxi, amigos da Ecoarte que nos assistem aqui pela TV, o pessoal que nos vê pelo Furo dos Porcos, porque tem lugares do Afuá que veem o nosso programa, né? O pessoal que nos assiste aí no Furo dos Porcos, para quem vem de Macapá, né? Para quem vem de Macapá ou Santana, Furo dos Porcos, Furo da Cidade, entendeu? Ipanemazinho, Jussara, Espera, Regão, entendeu? E por aí vai. Esse é um programa que passa lá na TV em Macapá toda noite, né? Que é só reportagens pelos nossos interiores do Amapá e do Pará. Seja a Serra do Navio, Bairique, Afuá, Breves. Passa toda noite, de segunda a sexta. E passa também pela internet, vizinho. E isso daí, né, vizinho, é que faz a cuia do tacacá. E a cuia que o pessoal antigamente tirava muito água da canoa era na cuia, né, vizinho? É isso mesmo, é isso mesmo. Aí o que é que você tem de plantação? Olha, tem coqueiro. É, coco, copo, tenho tangerina, limão, pepino, limão cheiroso, limão aquele, limão cidra, limão vinagre. E tudo é plantação sua? É, tudo é minha plantação. Marrapaz. Vizinho pra cá, isso era mata bruta. Mata bruta, né? Aí tem um sítio aí pra cima. Praticamente só o senhor, os seus filhos, né, que fizeram a limpeza? Marrapaz. 52 anos que eu moro aqui. 52 anos? 52 anos. O senhor trocaria essa vida pra morar de vez na cidade? Eu já morei, já trabalhei na Senhora do Navio, na ICOM, trabalhei na companhia do... O senhor também é da época da ICOM, vizinho? É da ICOM, trabalhei em 1960, 1964 na ICOM. Trabalhou quatro anos, é isso? Quatro anos na ICOM. E qual era a sua função lá, vizinho? Eu entrei de Sinaleiro da Estação. Sinaleiro da Estação? É, Sinaleiro. Na ICOM. Eu estive lá, olha, eu tô com a camisa lá de onde o senhor morou. Serra do Navio. Serra do Navio. Não é muita coincidência? E o senhor trabalhou lá. Não sei se o senhor já tinha reparado antes. Não, ainda não. Pois é. Aí trabalhei em Porto Platão primeiro. Porto Platão. Chegou a ver o seu Antunes alguma vez? Muito. Aí em Porto Platão. Conversou com ele alguma vez? Muito. Aí o Kemer, que era chefe da Estação de Porto Platão. Eu tô batulhstia aí embaixo, na secção de pessoal. Que era o pessoal mesmo, era o americano. Mas, rapaz, bons tempos, né, vizinho? Bons tempos. Olha, eu me lembro ali da cidade do Navio, que ali é o... Meu Deus do céu, se voltasse... O tempo que... Quando eu trabalhei lá, né? Sei. Eu me dito assim, se, por exemplo, jogasse um palinho de poça assim na frente da estação, o dia tava lá. Se fosse eu, foi, né? Era assim, desse jeito. Na vila, era uma vila moderna, né? Uh, gente, um tempo que teve se eu esteve lá, meu Deus. Mas que não tem diferente, né? O trem de ferro... Foi, foi, foi... O trem vinha, parece que não tava tudo no meio de cerrada. Até que parou, né? Sim. Meu Deus. Quem viu e quem vê, né, vizinho? Quem viu e quem vê agora. Era. Era pro pessoal ter cuidado. Ter cuidado. Ter zelado. O governo que assumiu. Ter zelado, né? Era pra manter limpo aí a história viva, né, rapaz? Quando eu trabalhei lá, aquele jardim daquelas casas... Você faz ele, tá? Voltou pra cá em que ano, vizinho? Aqui pro... Nós estamos... Dois anos. Já vai fazer isso. Foi cinquenta e dois, dia dezesseite de janeiro. É. Pra cá produzimos os filhos, criamos, agora tá... Tem neto, bis, neto. Marra, rapaz. Graças a Deus. É muito. Olha, eu quero que o senhor desce... Já adivinha quando tá tudo limpo isso aqui. Tudo limpo. No verão, né, vizinho? No verão. No verão. No verãozão. Vem o ajuru, pupunha plantado. Pupunha. Vem o gal de neto, mangueira. Estão em virando lá, mas não estão em virando ali. Olha. Mangueira. E qual é a época do jurú pra cá? O que? Outubro, novembro, vizinho? Agora tem... Ele é da três safras no ano. Sei. Três safras. Três safras no ano. Rapaz. Esse ano ainda não deu, né? Ainda vai dar, né? Já vai... Ah, tá. Ah, sei. Olha o assaizão aí, meu irmão. Rapaz, tem dado muita chuva, né, vizinho? Olha. Muita chuva. Muita chuva. Aí, tá dizendo, hoje, tô completando... Tô com 77 completos. 77, né, rapaz? Graças a Deus. Eu fui de 1941. Aham. Ainda não tinha visto o inverno de poço. Eu criei barba na cara, ainda não tinha visto o inverno igual... O senhor nasceu onde? Aqui, Pofuar? Foi ali no Cajuna. No Cajuna. É, foi no Cajuna. Nasci e criando lá. Aí trabalhou uns quatro anos na Serra do Navio. Na Serra do Navio, quatro anos. E da Serra do Navio, o senhor voltou para o Afuar? Aí eu fui trabalhar na SESBRA. Companhia Estanífera do Brasil. O escritório dela era bem... Qual, vizinho? Companhia Estanífera do Brasil. Aonde era? O escritório dela ficava bem frente pro Teixaco, na Casa Líbia, do seu Genésio. Mas aonde isso? Era em Macapá. Macapá. O escritório dela era bem frente pro Teixaco, na Casa Líbia, do seu Genésio. Só curiosidade, Porto Platão, onde era, vizinho? Me lembra? É... Pedra Branca ali, Pedra Branca, Porto Platão? Não, Porto Platão é a primeira parada, quem vai de Macapá, do ônibus, para lá. Agora é o Porto Grande, né? Agora tá tudo do governo, né? Ah, Porto Platão ficava dentro de Porto Grande, é isso? É, ficava de Porto Platão pra Porto Grande, daqui naquela casa ali. Sei. Só que aqui era Porto Platão, porque era da ICOMI. Entendi. Lá era Porto Grande, porque era do governo, sempre. Ah, entendi. É, agora não, agora fica tudo... Um só? É, tudo do governo, né? Sim. Lá era Porto Grande, porque era do governo, e aqui era Porto Platão, que era da ICOMI. Sei. Eu trabalhei aqui, trabalhei aqui em Porto Platão. Seu parente seu, lá, ele lá, o da Rabeta? Eu não sei. É o Narrabeta, lá, uma rabeta branca. O Moreninho, numa rabeta branca. Deu prega, ele tá tentando funcionar. Deve de ser. Daqui a minha vista não dá. E a dona Pureza aqui? O que dizia da dona Pureza aqui? Aí, ele foi, trabalhou no caminho. Deusa. Foi, foi no ano passado, que era pra me dar uma entrevista aí na rádio, mas no dia que foi pra me dar entrevista, eu não fui, né? Não sei quem foi fazer. O senhor esqueceu, não deu? Não, porque eu esqueci do dia, né? Que era pra mim. Ah, não sabia, aí entendi. E quando eu comecei a conhecer a cidade de Apuá, como era, se era, era, quando eu conheci era Farol, né? Era o... Pois é, vai contar um pedido isso aí pra ele. Sim. Era o... Uma coisa antiga. É. Era... É a dona Pureza, como foi pra você ir a conhecer ele? Opa, opa. Conheceu o seu Mário? Ah. Seus pais eram, eram tipo irmãos, né? Aí, através dos nossos pais, aí a amizade foi... Fluindo, né? Foi acontecendo. Hoje está repartindo nos filhos que o velho, desde o mundo de lá, junto de cá, e ficou aquela amizade sempre com os seus velhos, né? Até hoje nós temos... Meu pai era com o irmão do pai dele. Ah, tá. Era o nome de muita responsabilidade. Como era o nome do seu pai mesmo, dona Preza? Benedito Nogueira. Seu Benedito Nogueira. Meu pai era muito... Ele era afoense também, era? Afoense também. Nós somos descendentes de português. Ah, tá. A sua mãe também era afoense? Afoense também. Sei. Ela era pureza. Sim. Ele era Nogueira de Melo e a minha mãe é pureza, né? Também ela tinha um pouco de descendência de português. Ah, sim. Os olhos dela que eram muito verdes. Ah, sim. Os olhos deles... É. Sim. Quase toda a nossa família. Sim. Música Música